Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito ainda, convido você a se inscrever. Neste canal tratamos sobre dicas de comprinhas baratinhas, perfumes, hidratantes e tudo relacionado a esse mundo perfumístico que amamos. Gente, vídeo de hoje eu estou mega feliz, mega feliz, sério. Meu marido ligou pra mim, olha Vânia, chegou uma caixinha pra você da Natura, tá? Eu já deduzi que eu não tinha feito pedido, deve ser do meu amigo parceiro, o João. Vou deixar aqui o espaço do João pra você ir lá fazer comprimento o espaço do João. Gente, o cupom que está valendo ainda é o cupom Vânia10, que lhe dá mais 10% de desconto. Então, minha gente, eu disse, abre, abre, abre. Não vou abrir não, tá? Vou fazer surpresa pra você. E é surpresa sim pra gente, tá? Vamos começar? Gente, vamos lá no espaço do João. Por favor, minha gente, se você não tiver consultor, você ajuda o João, você ajuda o canal, você ajuda a Vânia, ele sempre, sempre vai estar mandando coisa aqui pra gente. Nosso canal é pequeno, né? Tem pouca visualização, mas o João bota fé e ele sempre tá mandando as coisinhas aqui pro nosso canal, tá? Então, vamos lá. Sim, também tá rolando um sorteio lá no Instagram dele, tá? Com nós 10 mil inscritos, 10 mil seguidores lá, vamos lá também se inscrever no Instagram dele. Olha, gente, que caixinha maravilhosa, tá? Ainda vou abrir, vou abrir aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó. Chegou. Então, eu estou mega feliz. Já pensou? E foi uma surpresa, viu? Ele não me avisou que ia mandar nada pra mim, tá? Não me avisou. Obrigada, viu, meu amigo João? Daqui a pouco eu volto. Olha, pessoal, o que é, viu? Olha só, o xirais. Xirais, mas se pronuncia xirais. Muita gente eu vejo pronunciando xirais. Esse aqui é um relançamento, tá? É um relançamento aí. Ele estava descontinuado, mas a Natura trouxe de volta aí, tá? Esse perfume aqui, olha, o xirais. Aí me mandou também um hidratante do Manga Rosa e Água de Coco. Também veio um Cardes, né? Aqui, olha, um Cardes. E veio também uma sacolinha da Natura, tá? Uma sacolinha. Gente, esse perfume aqui, eu já conheço esse perfume. Esse perfume aqui é um antigão. Esse perfume aqui é dos anos 90, tá? Não lembro meu ano agora, acho que é de 1992, por aí. Eu sei que esse perfume aqui, ele é antigão. Antigão mesmo esse perfume. É, já foi assinatura da minha mãe durante muito tempo. Então, eu conheço demais esse perfume. Só não vou falar dele agora, performance e tudo, porque agora que eu vou testar com vocês, tá bom? Vou testar agora, abrindo o lado errado. É emoção. É emoção, minha gente. Olha só. Sei que esse perfume é um perfuminho, tá, gente? Eu lembro que eu testava esse perfume. Olha só, que coisa linda essa embalagem, olha. Eu usava esse perfume escondido da minha mãe, tá? No tempo, eu era adolescente, ainda então minha mãe fazia assim. Esse perfume não é pra você, tá? Eu usava e ela disse que não é pra você não. Esse perfume é muito forte. Aí eu colocava duas borrifadinhas crente que estava escondendo. Só que esse perfume aqui, ele é um perfume bombástico, deixa racho, que chega chegando. Essa versão aqui eu não conheço ainda, né, gente? Mas eu sei que eu tentava usar esse bichinho escondido. Mesma coisa que você tentar comer uma manga escondida. Não consegue. Aquele cheirinho da manga, todo mundo sente. Então, gente, vamos borrifar aqui com banhinha? Vamos ver aqui? Travado. Olha. Tá? Olha só. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse perfume. Gente, memória infativa, você vê como é, né? Minha gente, que perfume é esse? Maravilhoso. Maravilhoso. O mesmo cheirinho. É o mesmo cheirinho quando eu era criança. Olha. Ele tem uma saída assim de... Uma saída frutada. Ele é um perfume bem especiado. Adocicado. Tem essa saída assim, ó. Bergamota. É. Tem uma saída assim de limão. Ai, já vi uma frutinha. Ameixa. O cassis. O cassis, gente, na minha pele, ele tem cheiro de ameixa. Uma ameixinha madura. Mas tem floral também aqui. Hum, tem sim. Um jasmin. Gente, vamos dar uma olhadinha nas notas? Perfumão, tá, gente? Perfumão. Esse perfume aqui, ele é bem exótico. Ele é bem diferentão. Ele é assim, um perfume... Amo e odeio, tá? Ele é um perfume... Bom, essa versão aqui, né, gente? Como eu falei pra vocês, não sei como é que tá. Ainda vou testar esse aqui. São só minhas impressões. Que perfume maravilhoso. Lembra minha mãezinha. Meu amigo João. Estou muito feliz por você ter lembrado de mim, minha gente. Que novidade. Que surpresa boa, né? Então, gente, olha. Ele é um perfume, ó. É um chip frutado. E, realmente, chip frutado feminino. Ele tem as notas de tobo. Olha, bergamota, tangerina, cassis. Olha aqui o que eu falei, né? Pêssego, ameixa, ameixa. Eu já senti mesmo, ameixinha. Sálvia, noz de coração, noz moscada, trevo, cardamomo, canela, rosa, fundo, sândalo, patchouli, musgo de carvalho, cedro e baunilha. Sim, ele tem um adocicado. Porém, não é um adocicado muito gritante, não, tá? Ele é bem frutado. Ele é bem especiado mesmo. A sálvia é uma erva que é muito usada em perfumes masculinos. Então, esse perfume é o meu velho. É um perfume compartilhável, sim. A sálvia é aromático, né? É uma erva aromática. Uma erva bem balsâmica. Ela tem esse ladozinho também. Aromática e, ao mesmo tempo, ela tem esse lado balsâmico, tá? E o patchouli aqui também ficou amadeirado e, ao mesmo tempo, balsâmico. Mas eu senti bem essas frutinhas. Então, gente, nossa, que cheiro maravilhoso. Me remeteu muito. Me lembrei muito da minha mãezinha aqui. Meu amigo João, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Vontade que eu tenho. Quando eu tô feliz, eu dou vontade de pular. Então, já dei uns pulos aqui dentro de casa, mesmo sem saber o que era, né, gente? Estou muito contente, muito feliz. Eu vou fazer a resenha desse perfume aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, o hidratante também. Ainda vou testar. O hidratante eu tenho o splash. Então, agora fez o pazinho, não é isso? Do manga rosa e água de coco. Meu amigo, muito obrigada. Vão lá no espaço do João. Vou deixar aqui fixado no primeiro comentário, tá? Fiquem todos com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Junto aqui com esse perfumão. Perfumão, sim. Eu amei esse perfume. Sempre amei. E agora... Ai, para de cheirar, vó. Acabou. Encerra o vídeo. Encerrou, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye.